Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o nosso modo carreira aqui no NBA 2K20, eu quero mostrar pra vocês o seguinte, eu descobri essa tela aqui ó, que mostra estatísticas do nosso jogador, da última partida, da temporada, da carreira e os prêmios, estão vendo ali em cima? E olha aí ó, no último jogo que eu joguei, que infelizmente, infelizmente, eu perdi essa gravação porque deu um problema no áudio, mas eu joguei contra o Houston, 128x123, vencemos o time do Houston, em casa, e eu fiz ali ó, 15 pontos, 6 assistências né, cometi 2 faltas ó, mostra detalhadamente o que eu fiz na partida né, e aqui mostra a temporada, eu estou então com 13 pontos por jogo, 1 rebote por jogo e 6.4 assistências né, além de 0.2 de chill. Olha que maneiro né mano, mostra ali a porcentagem de fio de gol também tá 39%, 13 de 3 pontos, não tá horrível, a Jota tá horrível esse fio de gol mano, é que eu falo, ou você quer uma carreira tipo séria mesmo, tipo carreira pra valer, que começa ruim e aí você melhora até virar uma estrela da NBA, ou você quer uma carreira que já começa com 90 de overall mano, e aí tem fio de gol alto, 30 pontos por jogo, ou é uma coisa ou é outra, não tem como você ficar pedindo, ah melhora esse arremesso aí, eu vou melhorar, a seleção de arremesso, mas habilidade por enquanto não tem muito né O que é isso? 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 Vamos então para o intervalo? Muito obrigado. Che, você não teve problema criar para você e para seus tímidos. O que é isso? que permitiu ter muito sucesso na frente da ofensão. O que eu faço para que der para mim e para os companheiros, né? Bem, agora, as coisas estão indo na direção correta para vocês. Boa sorte na segunda parte. Kevin? Ok, David, obrigado. Vamos voltar depois que a ofensão vem para Dion Waiters. O time alone está subindo para Gorin Brodich. Não posso dar muito espaço, não, porque esse cara é arremesso. O time do David é um time bom, né, mano? É um time, inclusive, eu cheguei a cogitar e esse ano, né? Fazer carreira por lá na cravada. Não estava esperando por isso, não. 17 pontos. O jogo aqui praticamente empatado. Toma aí, pirulito, pirulito roubado na mão da criança. E novamente na cravada, aí foi fácil demais. Finalmente, as enterradas estão começando a sair. É uma coisa que vocês têm que se acostumar. Bela parede. Não! Não era isso não, cara. Era para fazer o step back, né? O hoop step aqui. E eu consegui sair no drible. O Pick'n'Roll usando para mim. Sai daí! Uh! Que bandejinha! Bota replay, produção. Olha a bandeja. Um Eurostep ali mais humilde. Ó! Enganando a marcação. 75 a 71. Continua conseguindo controlar bem o placar. 21 pontos para o menino. Malone. Uh! Bloque! Vambora! Não, Islão. Era antes, né, mano? Depois que tu já tomou a frente, já foi. Falta! É uma coisa que você pode dizer sobre o time de fogo. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Mas, quando você não atingir a bola, é muito, muito difícil de voltar e ganhar. Bota eles! Miami está chegando por quatro. O tribofone. A tornação. A tornação. A tornação. A tornação. A tornação. TakeOver de Slash é muito difícil pegar na corrida, velho. Ainda mais alguém que tem 95 de velocidade como meu jogador, né? Bloque! Bloque limpo. Limpíssimo. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Ó! Não pega não. A velocidade é muito alta, velho. É 95 de velocidade que ele vai chegar no máximo. Parou o rebote. Boa, Isla. Vambora. Ó! O Isla pelo meio, aqui na esquerda e aqui ó. Entrou sozinho. Tá cravado no meio, né? Que bloque dá. Eu tô jogando bem demais nesse jogo. Um jogo que poderia ser muito difícil mudar a ponta por ter o Yokichi, né? Do outro lado. Um baita de um pivô. Mas o meu time tá se saindo muito bem, cara. Surpresa gigantesca. E eu gostei muito dessas transição. das transições, mano. Tá lembrando muito das transições da TV americana, né, cara? Gostei demais dessas transições da NBA 2K20. Tá realmente muito bonito. Inclusive o pré-jogo também, né? Oh! Pirulito roubado! John Waiters. Vamos. Olímic. Eu vi o Olímic. Não, não, não! Pega a bola! Não, 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 não! Por favor! Vai. Waiters. Devolveu. Sai daquilo dificult! Release perfeito! Gray Light. Boa! 1.3. 1.3. Vamos ver. O que que sai aqui? O que que sai aqui? Vai ter que recomeçar tudo. Olha o passando John Waiters completamente sozinho. Completamente sozinho. 31 pontos pro menino. Que vai fazendo a sua estreia. Primeiro ano de NBA. Décima assistência Double Double pra ele. Décima assistência pra ele. Um homem do jogo. John Malone. Tendo a responsabilidade de carregar o nome, né? John Stockton de Karl Malone. Dois grandes desastros do Utah, né? Que, infelizmente, pra eles... E, infelizmente, infelizmente também, né? Que viveram na época do Michael Jordan e foram vice-campeões pro homem, né? Mas a gente vai trazer a glória aqui pros nomes do Utah. 103 a 98. Vitória do Miami fora de casa. Eu só espero que não tenha nenhuma surpresa aqui, né? Não tô conseguindo visualizar o jogo direito, cara. Olha isso. É, eles não vão nem tentar. Fim de papo. Vitória do Miami Heat. 103 a 98. Mais uma vitória aí. Nós estamos na estrada, né? Jogando... Jogos aí fora de casa também. Vencemos o Houston. Vencemos agora... O Denver. 103 a 98. Que vitória. Cês tão vendo aí. Enquanto que eu abri, abri mais um Cap Break ali. 1400 ali. Ó, abri mais uma badge de arremesso. 6000 de playmaking. 2000 de defesa, ó. Tá jogando bem na defesa, hein? O Neck tá jogando bem na defesa, rapaziada. Tá melhorando a defesa, pelo menos. É isso aí, parece que o Goreto vai... Menino Malone vai... Pra sua entrevista aqui. Ele que fez 31 pontos, né? O seu carre-high até o momento. Sua maior pontuação... Da vida, né? Da carreira. Eu fiz pelo 2K Sports postgame show. Hey again, everybody. Ernie Johnson. I got Shaq here. I got Kenny the Jet here. Standing by on headset near the locker rooms, right down the hall, around the corner, we get a chance to catch up with our post-game guest. Hey, this is the Jet here, man. Your fingerprints was all over the game, particularly on the offensive end. What weren't they doing defensively that allowed you to take over? Look, man, I don't want people to take this the wrong way, but that defense looked like a freshly baked pecan pie. And now we're just slicing it up, handing out pieces. I know that's bulletin board material, but I'm not crazy, man. That's our psychology. Once we get in your head, ooh, it's over, man. You might as well just unplug the controller. You know what? You're making me hungry, brother, so go get a shower. Talk to you later. Gotcha. And, folks, that's it for us. Thank you for tuning in. Always our pleasure, although sometimes it's yours as well. For Kenny the Jet and Shaquille, Ernie Johnson, have a great night. Thank you. Thank you. Obrigado.